Olá, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso da Universidade Estadual Paulista para o cargo aí de Assistente Administrativo 2, Área de Atuação Acadêmica. Então já chega atacando o like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é top. Olha só, esse concurso aqui é um concurso que vale a pena você fazer porque está sendo ofertado uma vaga só. Mas como assim vale a pena fazer uma vaga só? Olha só, muita gente vai chegar e vai começar a ter aquela visão pessimista, só tem uma vaga, vai dar muita gente. É aí que você vai fazer a diferença. Por quê? Porque a quantidade de inscritos, isso é pequena, pode ser também que tenha aquela quantidade absurda. Mas é o seguinte, inscreva-se, faça a prova. Vale a pena, as provas são só no que vem. Só no que vem. Isso aqui é um tipo de concurso que você não precisa parar a sua vida toda para fazer. Você se inscreve nesse concurso e já mire outros concursos. Beleza? É assim que funciona. Número de vaga é uma vaga só. Vencimento, R$3.401,37. Está interessante. Ensino médio completo é o equivalente. Aí fora você sabe que não tira isso. Somente com nível médio. Tirando mais de R$3.000. Sem experiência é complicado. Está legal? Então participe. Esse é o melhor. O regime de contratação será o CLT. Muita gente tem medo nessa questão do CLT. CLT, concursado, não é mandado embora assim. Sofre processo administrativo. É burocrático. Não é assim, tá? Igual o emprego aí fora aí das empresas tradicionais que manda você embora, acabou. Não precisa vir no dia seguinte, não. Na administração pública não é assim que funciona, não. Está legal? Atenção à taxa de inscrição. É no valor de R$56,00. Tá bom? Inscrições. As inscrições vão estar valendo do dia 20 de outubro de 2021 a 24 de novembro de 2021. Mas atenção que esse prazo pode mudar. A prova está prevista só para 2022. Você vai fazer a prova só em 2022. Porque é assim que está no edital. 30 de janeiro de 2022. É só fazer a prova objetiva e dissertativa. Vale a pena. Vale a pena. O que é que você vai ter que estudar? Língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos. O edital, estou vendo aqui, não está tão puxado assim. Não está aquele edital absurdo. Então, participe. Tá? Muita gente tem medo dessa questão da prova dissertativa. Mas não fica com medo não. Participe. Participe porque você não tem nada a perder. Você só vai ganhar. Ganha experiência. Legal? A prova dissertativa vai ser aí. O conhecimento específico, duas questões. É de caráter eliminatório e classificatório. Classificatório visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atividades. A prova dissertativa será composta por duas questões. As questões serão relacionadas ao conteúdo programático com estreita com relação à atribuição do emprego público. No anexo 1. A prova será simultânea. Ou seja, a prova dissertativa será simultânea à prova objetiva. Então, vai ser no mesmo dia. Tá? Atenção quanto a isso aí. A prova terá duração de 4 horas. A banca é a Banca Vunesp. A Banca Vunesp é uma banca bem tranquila, sabe? Ela tem muitos telhados de provas. Eu gosto da parte de língua portuguesa da Vunesp. Eu gosto. Um português bem leve, bem tranquilo. A parte de matemática e raciocínio lógica é interessante você fazer muitas questões. Assim conforme as demais disciplinas, você também pega ali questões, você consegue. No site do Q Concurso. Lá tem bastante provas da Banca Vunesp. Tá bom? Assim conforme também lá no site da Banca... Ou melhor, no site do PC Concurso também. Você consegue calhar um de prova. Eu falo isso porque é importante você fazer muitos exercícios focados na banca. Mas pode fazer de outras bancas também. Não há problema algum. Outra coisa aqui. Estude através de materiais atualizados. No Google você consegue. Assim conforme no YouTube também você consegue. Ou também tem uma postila liberada para download que é a melhor. Tá bom? Sugiro você ir lá fazer seu download agora para estudar para esse concurso. E vale a pena fazer. Vale a pena você fazer essa prova. Porque... Ah, é uma vaga só, mas você só precisa de uma. Entendeu? Não fica focando no problema não. Foque sempre na solução e participe de outras provas e outros concursos. Fechou? E é isso aí. Espero ter te ajudado com essa notícia. Até a próxima. Fui. Fico por aqui. Fico por aqui. Fico por aqui.